Música A nossa equipe viajou até Itaúba, capital matogrossense da Castanha do Brasil, para descobrir como esse fruto movimenta toda a economia do município. Veja nesta matéria. Música Uma das árvores mais altas do Brasil, alcançando entre 30 e 50 metros de altura e com mais de 2 metros de diâmetro, a castanheira do Brasil, espécie nativa da Amazônia, é uma das aves mais belas entre os componentes florestais. Suas flores só são colonizadas por alguns tipos de insetos e são atraídos por orquídeas que vivem perto das árvores de castanha. Seu fruto leva mais de um ano para amadurecer e tem o nome de ouriço. É mais ou menos do tamanho de um pouco e pode pesar 2 quilos. A casca é muito dura e abriga entre 8 e 24 amêndoas, onde dentro delas são encontradas as castanhas. Música São 4 cascas. 4 cascas, ela é protegida, o ouriço, né? Sim. Essa primeira casca. Tá. Depois tem essa casca grossa. E a casca grossa do ouriço. Depois vem a casca de dentro da amêndoa. Depois vem a casquinha que tem a amêndoa dentro, que é a amêndoa. 4, entendeu, né? Sim. E 4 cascas. E essa aqui, ó. Vem com essa casquinha aqui. E é essa aqui que é para... Essa serve mesmo para proteger, né? Isso, isso já é a proteção da amêndoa, né? Sim. Isso aqui para estragar. Isso aqui é uma castanha, velho, que eu peguei. E aí, a castanha... É para você catar os ouriço. Você tem que prestar atenção e ver as que tem já. A primeira casca, você sabe que é dessa safra aqui. Como alimento, é excelente para o combate ao envelhecimento celular e garante uma vida longa e saudável. Outra grande vantagem é a geração de emprego no período da extração dos ouriços, pois é tudo manual. Para coletar as castanhas do mato, é impossível a utilização de máquinas, pois se trata de uma espécie que vive no meio da floresta. Então é aí que entra a função dos castanheiros. Todos os anos, centenas de famílias aproveitam este período para aumentar sua renda. Aqui em Itaúba, município da região norte do Mato Grosso, mais de 100 famílias sobrevivem do extrativismo da castanha. Tanto que quem chega na cidade, é comum encontrar dezenas de barraquinhas como essa na BR-163. Com 4.600 habitantes, o município de Itaúba, a 600 quilômetros de Cuiabá, foi sancionado no dia 18 de junho de 2009, pelo até então governador do estado, Lairo Maggi, como capital matogrossense da castanha do Brasil. E não foi à toa, o município possui aproximadamente 1.690 quilômetros quadrados de áreas produtivas em castanhais. O nosso histórico da castanha aqui aconteceu em função do pessoal, os mais antigos falam que as castanheiras foram plantadas aqui pelos índios. Os índios faziam esse trajeto de juína até no Pará e eles passavam por essa rota aqui e foi onde, quando eles passavam, eles tinham que se alimentar. E o alimento que eles tinham para transportar em longas caminhadas dessas era a castanha, porque daí ela não apodrecia, ela não mofava, tanto naquela época como hoje, e faz daí, eles deixavam algumas para trás e foi onde foi começado a formar os castanhais que a gente tem aqui no município. E hoje se tornou a principal atividade, movimentando a economia da cidade e região. A comercialização da nossa castanha aqui de Itaúba, ela é feita praticamente 60% na beira da BR e 40% no município. Isso é, aquelas barraquinhas que tem na beira da BR, elas são para comercializar a castanha tanto a granel, que é com casca, como a castanha também comercializada, que é aquela feita descascada, beneficiada. Então eles vendem bastante ali na beira da BR. Porém, a partir de 2011, os castanheiros começaram a entregar castanha para a merenda escolar aqui do nosso município, através do projeto do PAA Conab, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab, onde é na modalidade doação. Doação por quê? Porque os produtores eles cadastram com a gente, com a Secretaria de Agricultura. A Secretaria daí faz o convênio através da associação com o governo federal, faz a formalização desse projeto, aí eles aprovam o recurso. A gente daí pega esse produto, que é a castanha, e coloca na merenda escolar. Aí é feita diversas formas de distribuição dessa castanha para o pessoal para comer. É feito doce, é feito bolo, é feito cocada, é feito pé de moleque. Diversos produtos feitos da castanha para a merenda escolar. Wagner, hoje são mais de 100 famílias que vivem do extrativismo da castanha aqui em Itaúba. Como que é feita a seleção das áreas para essas famílias trabalharem? O próprio é um contato direto entre o próprio castanheiro e o próprio dono da fazenda. Por quê? As castanheiras elas estão em áreas que são particulares, né? Então o próprio fazendeiro, ele faz o contrato de arrendamento com o próprio castanheiro e o castanheiro reverte uma porcentagem de castanha ou em dinheiro para o próprio dono da fazenda. Esse é o feito, o sistema dos castanheiros, a distribuição das áreas para eles. Normalmente o período da safra é de outubro a fevereiro, dependendo da chuva, a coleta pode se estender até final de maio. E neste período muitos castanheiros permanecem na mata, isolados de tudo por até cinco meses, coletando diariamente as castanhas, como é o caso de seu Mauro e seu Cícero. Amém. 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 Amém.